Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Sim! Finalmente veio aí o vídeo de The Crown. Olha isso! O solicitado, requisitado vídeo de The Crown, quinta temporada, que chega na Netflix, manda bem! Dia 9 de novembro. Eita! Aqui tá colado. Tá coladinho. E vai ter maratoxinha, tá, gente? Se você é novo aqui no canal e não sabe das nossas antigas coberturas, temos conteúdo aqui no canal desde a primeira temporada de The Crown. Somos completamente apaixonados por séries de guerras e reinados, realezas, as tretas dos interiores, dos castelos, tudo do mundo inteiro, não é não, Fernando? É porque a humanidade evolui, Criciquira, mas as tretas permanecem as mesmas. As tretas permanecem. 2022 a gente tá falando de treta real aqui, ó. E melhor ainda, porque The Crown, como tá tudo na internet, todas essas tretas, os tabloides, é tudo recente. Se a gente não viu na época, a gente pode consultar pelo celular durante a série. Sempre, a gente consegue ir conferindo tudo. Fulano morreu na série, morreu assim na vida real. Fulano casou com não sei quem, casou também na vida real. Fulano traiu não sei quem, traiu também na vida real. É, o primeiro menino entrou no poder. Quando será que ele sai? Exatamente. Quanto tempo dura essa relação aí, ó? A gente vai fofocando tudo enquanto assiste The Crown. Já deixa aqui nos comentários se você é fã de The Crown e se você também assiste a série com o Googlezinho na mão dando aquela conferida nas palavras de Dona Netflix. Também muita desses. Mas viemos aqui pra comentar um pouquinho do teaser. Boa! Que saiu no teaser, né? Esse super trailer de dois minutos e braços. Nossa, dois minutos e meio. Que saiu essa semana que a Netflix liberou. Sim. Que tá com a música de Segundas Intenções. Quem captou? Quem captou esse easter egg? Porque eu assisti, fiquei nervosa, precisei assistir antes de gravar. Eu tenho reações um pouco exacerbadas. Então eu não queria fazer um reaction. Eu queria conversar com vocês sobre a trama dessa temporada que é polêmica. Sim. Já chega com polêmica. Porque a rainha Elizabeth faleceu esse ano. É. Então a série aí, ela tá cruzando uma linha do drama ficcional e entrando, já que essa quinta temporada retrata a década de 1990 tá entrando numa proximidade que a gente viu na TV. E falando em malinha, tem o Príncipe Charles, que agora é o rei Charles. Sim. É o pior momento. É o momento que é mais criticado. É o pior momento dele. Não, e assim, a série chega... Até agora, né? Porque agora ele é rei e ele pode piorar ainda mais a situação. Não, e é pior, assim, porque a série chega num período em que a monarquia teve crise. Teve vários divórcios ali dentro da família real. Teve crise de imagem da monarquia. O Charles extremamente criticado. E foi um período em que, além dos gastos financeiros que a monarquia teve pra se reerguer, pra recuperar a sua imagem pública, nesse momento em que, teoricamente, as pessoas estão questionando algumas coisas, mas ainda vivendo o luto de Rainha Elizabeth II. Então, é tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que alguns britânicos famosos já estão preocupados com o impacto negativo dessa quinta temporada. Isso. Mas, primeiro, vamos ver o teaser aqui com vocês de novo. Vamos lá. E aí, a gente vai comentando algumas tretas e, óbvio, explicando também algumas tramas que vão ser tratadas nessa quinta temporada. Umbridge aqui, ó. Só ouço Dolores Umbridge no meu ouvido. Fogo no castelo. É. É um período de muita crise mesmo da família real, né? Vamos pausar já. Então, esse incêndio, pra quem não sabe, ele aconteceu em 92. Ah. Ele foi um incêndio de acidente, assim, que poderia acontecer na nossa casa. Foi, literalmente, uma lâmpada que entrou em curto na cortina da Capela da Rainha Vitória. Olha. E aí, se espalhou pela Torre Brunswick. Eu deixei anotado aqui pra não perder os nomes, né? Sim. Muito nome. Sim. Se espalhou pela Torre Brunswick, St. George Hall e os apartamentos privados que estavam no entorno. Foram 115 ambientes que acabaram sendo impactados diretamente, que foram completamente destruídos dentro do palácio. E é um palácio muito grande, né? Então, uma grande área não foi impactada pelo incêndio. Sim. Mas a curiosidade que gerou a crise da monarquia foi que o conserto era absurdo disso, o valor de recuperação. Sim, de reconstruir parte do castelo, né? Exato. E como isso daí é um ambiente privado público, não tem uma definição. Que a gente aqui no nosso país consiga compreender, mas boa parte do dinheiro da monarquia vem do dinheiro público. Dos cofos públicos, sim. Né? Tipo, impostos, coisas assim. Um país de monarquia é um país sustentado pelo povo. É. Essa é sempre a maior crise de qualquer monarquia. Desde sempre. Em algum momento o povo fala, tá, mas vocês são ricos. Por que eu tô bancando se eu não tenho nem o que comer? Quem já viu a Imperatriz também lá na Netflix? Tem muita essa discussão. É verdade. Da riqueza da monarquia, né? Do imperador e a ausência de comida do povo. Nossa, então vai ser absurdo. Porque aí tem também a pegada da Princesa Diana, que a gente vai ver mais pra frente. Sim, sim. Esse concerto, um fun fact só pra galera já ter aí, porque a gente vai ver essa discussão provavelmente acontecendo na série. É um ano de obra. Mas a rainha decidiu custear... Olha que bondosa a nossa Betinha. Ironia, tá, gente? Parabéns. Saca. Ela decidiu custear 70% do valor da recuperação do castelo. E ela doou 2,6 milhões de libras. Isso. Libras, né? Isso. Da sua riqueza pessoal. E ela abriu a sua residência, o Palácio de Buckingham, ao público, a fim de gerar fundos adicionais necessários. Ah. Então, toda a tour que rola no Palácio de Buckingham... Até hoje. Foi o momento que a monarquia decidiu abrir parte desse lugar e torná-lo turistável pra custearem. É, o tour no museu. Transformou a casa deles no museu. É que nem a gente falar, ó, vocês já viram aqui em casa conhecer o estúdio onde a gente filmou tudo isso aqui? Exatamente. É meio que isso, assim. Assim, em parte, ela foi fofa, mas não foi. Em parte, ela foi... Não, você tem que ter jogo de cintura pra ser político. Essa que é a parada. Exato, é isso, né? E aí, às vezes, a gente olha e fala assim, tá, mas tudo de ruim que ela já fez. Existe uma lista absurda, né, da Rainha Elizabeth, mas esse lado dela ali de administração pública acabou sendo exaltado nesse período por conta do que ela fez pra equilibrar os pratinhos e não sair mal. É uma pessoa extremamente adaptável a qualquer transformação. Ela não saiu mal dessa história, mas ela foi muito criticada, obviamente, pelos resistentes à monarquia, né? Tem sempre muita gente. Aclamada mesmo. A família está em crise de verdade. Eita, olha a cara da rainha, Brasil. Aham. Olha o novo Filipe. É. É o alto pardal. É o alto pardal. Umbridge e alto pardal, gente. A dupla de centavos. A Netflix escolheu a dedo, assim. Nossa, parece que até sabia que ia acontecer. Exato. Vô, quem é podre? Pra gente pegar no pior período, assim. Botar os podres, tudo assumindo a monarquia. Botar os podres. É isso. Aí botou alto pardal e umbridge. Nunca vi um casal macaquético, gente. Mas vamos lá. Tem também esses ovinhos que eles comem? Sim. Que eles fazem assim, ó. E é ovo cru, não é? Não, é tipo a gema mole. Ah, ele é cozido a clara e a gema é molinha. Aí existe um ponto perfeito. E tem uma galera que tem essa mania aí mesmo. De ponto perfeito. Do ponto perfeito do ovo, gente. Pra mim, ovo é ovo. Isso. Eu sou zero cismada com ovo. Mas tem gente que é cismado com ovo, né? É. E aí tem que ter o ovo perfeito aí do café da manhã. Deixa eu falar que o meu pai, que parecia muito esse pardal aí, ele adorava o ovo com gema mole. Deve ser alguma coisa da época. Não, eu gosto com arroz, sabia? Então, é assim que ele gostava. É bonzão. Deve ser coisa de taurino isso. Deve ser. Eu, Elizabeth, seu pai. Esse clã taurino, sabe? A manada com tudo, né? Vamos lá. A manada e os ovos todos. A cara dele. Esse é quem? Esse é o Charles. É, aquele não era esse aí, não? Não, eu acho que aquele, ó, é o amante. Esse povo é tudo igual, gente. Eu fico confusa. Não é o Charles. Será que é o Andrew? Não sei quem é esse. Quem souber, comenta aí quem é aquele. Cara, eu vi um comentário. Dá uma pausa rapidinho. Olha esse Charles. Eu vi um comentário no... Que eu fiz uma imagenzinha lá pro Instagram. Sim. Inclusive, se você não segue a gente no Instagram, siga lá, arroba Costinha Nerd. Boa. E aí, teve uma pessoa que comentou, né? Que foi no dia que saiu o teaser, né? Esse trailer. E a pessoa comentou assim, Cara, eu fico com muita raiva que a Netflix dá uma melhorada de milhões no Charles e na Camila. Sempre. Aí, eu fiquei pensando comigo. Realmente. O que seria uma melhorada? Pega a dor mais bonito que os reais, entendeu? Ah, gente. Porque Camila e Charles... Não, mas olha só. Camila e Charles são feios. Caquéticos. Sim. A gente não gosta deles por princípio e honra a nossa Dayana. Mas aquele moleque orelhinho do que fez ele adolescente... Era melhor do que o Charles. Estava melhor que o Charles. Ah, ele tava igualzinho. Tirando a orelha, tava melhor que o Charles. Mas esse cara aí tá melhor que o Charles também. E a Camila da série também tá melhor. É. Mas aí, eu tenho uma teoria interna. De que tu não tem como melhorar a Dayana, entendeu? E nem piorar. É verdade. Se você tentar minimamente honrar a Dayana, tu vai ser linda como Dayana. Sim. Como todas as atrizes são. Sim. E Dayana era linda, cara. Então, assim... Então, assim... O que eu fico impressionado é esse olharzinho aqui, ó. É, cara. Mas isso é surreal que as atrizes fazem, né? Que fazem a Dayana. Aqui? É. É bizarro. É impressionante, cara. Parece que é, tipo... É um olhar estudado para se imitar. Mas é. Mas essa é a marca mais registrada de todos os tempos de Dayana, né? Sim. É impressionante. Bora lá. Nossa, vai ser muito legal. Cara, isso me quebrou em muitos pedaços. Esse trecho da Dayana. Você acabou comigo, cara. É para quebrar a gente. Nossa, que imagens lindas, gente. Ai, gente, que podre. Esse casal me irrita muito, cara. Cara, caguei, que é o rei da Inglaterra. Tem zero obrigação. E a rainha com sorte. Ai, gente, que sorte. Se tem uma coisa que essa mulher tem, é sorte. É sorte, exatamente. Mas eles me irritam de olhar, cara. Essa temporada... Já se prepara para a Maragatinha, hein? Mas tem que lembrar o que a gente falou na última temporada. Que é um comportamento justificável. Pelos traumas que geraram nele, tanto o Filipe quanto a Elisabeth, geraram nele na infância. Ai, gente, mas assim... Forçaram ele a ser o que ele não é. Ele não nasceu para ser. Ele nasceu para ser um artista. Ele nasceu para ser um poeta. Ele não nasceu para ser rei. Mas ele foi bloqueado tudo. É, mas hoje ele é podre e tóxico, tá, gente? Essa alma de artista poeta aí foi estragada constantemente. Claro. Então, mas aí é aquele parada, né? Quem veio primeiro, ovo ou a galinha? Ah, veio Camila e Charles me irritando. É isso que veio. Ah, essa música de história... Ah, e aí, a bichinha sofrendo. Sim. Mas esse é reflexo da Elisabeth mão de ferro. Cara, é muito igual. Muito igual, cara. Nossa, cara. É, no fundo. Olha o de Catarinha, tu viu o de Catarinha? Os cordezinhos. É. Passou tão rápido. Aí, ó. É. O de Catarinha ali, ó. O de Catarinha dela. E ela... Então, mas aí é um dos momentos que ela fica genuinamente feliz. É, que é dela mesmo, né? Que é dela, Isabel. Não da rainha, Isabel. Exato, exato. Cara, é muito legal. É legal que a gente vai ver o Felipe junto com ela, né? Que é algo que já construíram na última temporada. E é o cara do carro lá. É o cara. Isso é engraçado porque o Felipe, ele foi uma das primeiras vítimas do reinado da Elizabeth, né? Ele não era feliz, não lembra da época de Matt Smith? Sim. Ele não era feliz, ele queria viver a vida dele, ele foi limitado, ele foi diminuído, subjugado, por conta da hierarquia e de todo o rolê da realeza. Sim. E isso é uma hipocrisia absurda, assim. Porque ele e a Elizabeth, durante anos, e isso aparece na primeira e na segunda temporada de The Crown, eles viveram vidas separadas em diversos momentos. Ele curtia a vida, saía com os amigos, viajava, vivia tudo dele. E a rainha era rainha. E a rainha era rainha. E enquanto a Dayana, ela é obrigada a viver essa vida subjugada, e ele que incentiva, ele vai até ela e fala, né? Você precisa entender que você precisa ficar calada e viver sua vida aqui, ó, quietinha dentro dos padrões da monarquia. E agora que ele é velho, fica fácil falar isso, né? É. Mas antes ele viveu a liberdade dele do jeito que ele quis. Exatamente. Então, é de uma hipocrisia, assim, absurda isso. Total. É interessante essa frase, né? Parece que está prestes a explodir. E realmente estava em ponto de ebulição. E aí a gente tem aquela teoria da conspiração sobre o carro dela explodir. Sim, sim. E os jornalistas todos, né? Aparece ali o cara da BBC também falando, eles não vão aceitar ela nunca, eles vão querer silenciar ela em algum momento. Então, existe realmente uma conspiração vilanesca ali sobre a Diana, né? Ai, gente, é aí. Ela vai descer todo mundo estressado, Brasil. Olha isso, cara. Essa daí foi... Eu vou listar aqui antes da gente ir para o acidente, que é o que aparece aí. Tem algumas crises que rolaram na família real britânica na década de 90. Eu adotei aqui. Tem a crise de imagem da monarquia britânica, que é essa questão da Diana. E tudo que a Diana faz é muito popular. É um problema, né? É um problema para eles, porque ela chama muita atenção. Sim. E ela está visivelmente mal. Então, tinha muita especulação sobre o corpo dela, o emagrecimento dela, a postura dela, as saídas do Charles com a Camila, por exemplo. E aí veio o divórcio do Charles e da Diana, meio que confirmando toda essa especulação midiática que acontecia sobre os dois. Sim. E o fato dele imediatamente já estar com a Camila. Aham. Então, confirma muita coisa ao mesmo tempo esse divórcio, né? Aí tem o divórcio do príncipe Andrew, que é o irmão mais novo do Charles, e o divórcio da princesa Annie, que é a irmã do meio. Então, todos os divórcios aconteceram no mesmo período, na mesma década. Óbvio que em momentos diferentes, mas tudo isso incrementou a crise de imagem da monarquia britânica. É como se o povo sempre questiona, né? Se você não consegue gerenciar a sua própria família, como você vai gerenciar o povo? É, e por isso foi tão pesado, tanto para o William agora, por tempo, quanto para o Harry, né? Para o Harry, exatamente. Aí teve a entrevista da princesa Diana para a BBC, que foi em 95, que foi no meio da década, e isso quebrou completamente todo mundo. Para quem não viu, tem um documentário na Netflix, eu vou deixar listado bem aqui embaixo, os nomes dos conteúdos que são interessantes de assistir, quem quiser saber um pouco mais sobre esse período. Sim. E tem um documentário especificamente sobre a entrevista da Diana, que tem todos os trechos, ele é baseado nos trechos, inclusive passa os trechos em áudio, né? Dessa entrevista, e ela literalmente está com a granada no meio da família real nessa entrevista. Aí tem a morte da Lady Di, que obviamente foi uma das partes mais polêmicas que a gente vai ver já já aqui, e o incêndio que destruiu o castelo de Windsor em 92, quer dizer, 115 quartos ali do castelo. Então é muita crise acontecendo ao mesmo tempo. Então essa temporada vai ser incrível. Vai. Agora, aí, ó. Eita, Brasil. Aí, ó. Aquela é a Thatcher, não é? Margaret Thatcher? Porque ela sai, mas continua ali no círculo íntimo, né? Nossa. E aí uma curiosidade, tem ali a cena que passa do acidente da Diana, né? Sim, sim. Dela freando e tendo ali um mini colapso, e teve uma pessoa da produção de The Crown, que já deu entrevista, e falou que o momento exato do acidente da princesa Diana não será mostrado na série. Eles disseram que a ideia é que The Crown mostre o carro da Diana saindo do Hotel Hits, depois da meia-noite. A perseguição dos paparazzis, que era uma coisa que acontecia constantemente, e que a gente já viu na temporada anterior de The Crown, e que a série quer exibir também, as consequências do acidente, e a repercussão constitucional desse acidente, que rolou para o povo da Inglaterra, para a monarquia, para tudo. Então, o momento do acidente em si, eles optaram por não mostrar na série, porque disseram que ainda é um tema muito delicado e muito frágil para o povo britânico, para a monarquia. E em respeito ao reinado do príncipe Charles, que começou agora, não faz sentido retomar esse momento de crise. Mas vai retomar. Vai retomar, porque a galera volta. A galera não está feliz com o novo rei. A primeira ministra que entrou faz 45 dias já saiu. A crise na Europa está uma loucura, por causa da Guerra da Rússia, o posicionamento da China, o mundo está uma loucura. É que aqui no Brasil, a gente só está falando mesmo da nossa eleição. Mas a gente está uma loucura também. A gente tem a nossa subcamada de loucura aqui. Exato. Uma curiosidade que eu achei legal trazer para vocês, é que está rolando uma campanha de alguns atores e atrizes, enfim, pessoas do meio artístico, tem produtores, várias pessoas relacionadas ao meio artístico e que são britânicos e, portanto, nacionalistas, superpatriotas. Eles realmente são. Sim. Esse patriotismo americano, norte-americano, vem do patriotismo britânico. Vem do patriotismo britânico. Eles herdaram isso. Não tem como negar. Tem um movimento acontecendo, desse meio artístico, de pessoas que estão se posicionando sobre como a Netflix anuncia os seus conteúdos de The Crown. Para eles, é um pouco complicado que a Netflix não informe. Da mesma forma que o 30 Reasons Why, Euphoria, teve na HBO também. Conteúdos que são problemáticos, você fala, esse conteúdo pode conter gatilhos, procure ajuda, qualquer coisa e tal. Então, para eles, a Netflix deveria colocar um aviso no início de cada episódio de The Crown, colocando assim, essa é uma dramatização fictícia inspirada em eventos reais. Para as pessoas não confundirem. A atriz Judy Dent, que fez já no cinema Elizabeth I, a Rainha Vitória, e que é a Amy de James Bond, a Amy atual de James Bond, que é aquela senhora, né? E ela falou o seguinte, abre as, ninguém acredita mais na liberdade artística do que eu. Mas isso não pode ser ignorado. Os criadores do programa resistiram a todos os pedidos para que eles carregassem um aviso no início de cada episódio. E eles estão fazendo essa campanha, parece que já tem algumas temporadas. E agora, que a série está chegando mais próxima dos tempos atuais, fica mais complicado ainda, porque as pessoas tendem a misturar ficção com realidade, né? A gente está vivendo esse período na internet, infelizmente. Mas é aquela parada, né? O marketing da série é tudo baseado nisso. É. É isso, gente. Eles não respeitam essa escolha. É uma escolha respeitosa para o psicológico das pessoas que assistem, para não ficarem odiando a própria realidade com base na ficção, porque isso gera marketing gratuito para eles. Sim. É isso. Não tem como negar. É. Então, eu não acho que eles realmente vão mudar alguma coisa. Só se for brigados. Então, eu acho que talvez esse ano, pelo falecimento recente da Elisabeth e a sucessão com o Charles, talvez a gente tenha esse aviso mais fortemente trabalhado pela Netflix. Sim. Até porque eles estão dizendo que tiveram decisões criativas na série por conta desse momento. Então, vamos ver, né? Eles pausaram, inclusive, no momento do falecimento. Eles estavam em pós-produção. Eles pausaram os trabalhos em respeito a Ryan. É, para ver como é que era também o impacto desse acontecimento. Enfim, comenta aqui o que você achou desse trailer. Eu achei ele incrível. Um drama sem limite. É problema para tudo quanto é canto. Toxicidade escorrendo pelas paredes do castelo. E estamos aqui curiosíssimos prontos para fazer a cobertura da quinta temporada de The Crown junto com vocês. Boa! Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Compartilhe com os seus amigos que vai rolar a cobertura de The Crown aqui no canal. Chame todos os fãs de The Crown que você conhece para acompanhar nossa Maratoxinha no dia 9 de novembro. Para quem é novo no canal Maratoxinha, é a gente grava um vídeo para cada episódio da temporada. E posta tudo no primeiro dia. E posta tudo no primeiro dia. E aí, o esquema é você assiste um episódio e vem aqui no canal assistir um vídeo como se você estivesse assistindo a série junto com a gente. Boa! Beijo! E até a próxima. Tchau! Tchau!